E aí amigos, um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Vamos falar hoje desta moedinha de um real da segunda família pessoal. E vamos falar tecnicamente agora. O diâmetro desta moedinha é de 27 milímetros. A espessura dela é de 1,95 milímetros, viu? O bordo dela é intermitente, como vocês estão vendo aqui. Ela tem uma pausa e vai indo, tá vendo? O núcleo dela é aço. Aqui também é aço o anel, mas só que é aço revestido de bronze. Essa moedinha tem 7,00 gramas. A tiragem que significa produção de moedas. Quem foi de 140 milhões e 32 mil moedas. Esta moeda, gente, é do ano 2011. Beleza, pessoal? Pessoal, estamos aqui novamente com o catálogo do Lucimar Buenoes e do Edil Gomes. O catálogo de erros de 2022, pessoal. E aqui vamos falar de ausência de estrelas. Essa moedinha que eu estou com ela, gente, ela falta duas estrelas. E é do ano 2011. Só que no catálogo do Edil Gomes aqui, a 2011 só falta uma estrela. Estão cobrando, falando que é 15 reais. A minha falta duas estrelas. Só que aqui, gente, aqui tem uma 2003 que falta duas estrelas aqui, está vendo? Ela está 20 reais. Vamos fazer de conta que essa moedinha falta duas estrelas. Só que aqui não tem, né? Acho que também pode valer também 20 reais, né, gente? Eu estou falando isso porque aquela falta duas estrelas é 20 reais. Essa aqui é 15. Vamos voltar para a moedinha que eu vou explicar direitinho para vocês. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo aqui, aqui é uma moeda normal. Tá com uma, duas, três, quatro, cinco estrelas aqui, tá vendo? Aqui, ó, só tem duas estrelas. Uma, duas. Três com essa aqui bem apagadinha. Quer dizer, falta mais duas estrelas aqui. Não dá para ver, entendeu, gente? Aqui é a moeda que está faltando duas estrelas. Se chama ausência de estrela. E esta moedinha aqui, pessoal, vale 20 reais, pessoal. Isso é muito legal, né? 20 reais está bom. Não é verdade? É uma linda moeda, a moeda que vale 20, gente. Está ótimo, né? É uma moeda bonita, bem conservada, vintão no bolso. Legal. Não é bom? Ô, gente, eu só tenho a agradecer vocês normalmente. Eu não sei o que falar mais. Só tenho a agradecer todos vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E por favor, gente, dá aquele like marotaço aí. Acho que eu mereço, não mereço? Não, gente? Se inscreva, gente. Siga, siga o canal. Ajude o canal. Faça esse favorzão aí para o Primos, galera. Muito obrigado e até mais. Daqui a pouco eu sou de volta com mais informações. Valeu, pessoal. Abraços. Aquele abraço. Aquele abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.